A flor sem pedras, desde Brotinho aprenderá a conviver, em terras nutridas apenas, para as flores completas. Existe um mundo para cada espécie, e o mundo das despetaladas é terreno bautio. Quase raro tem luz, quase nunca pousa um beija-flor, elas não sabem ao certo qual é o seu destino, e nem para que diabos vivem, então vivem assim, desvivendo a vida vinda. O vento que sopra no hemisfério sul, não balança as pétalas das impetaladas, não enche de cores do verão tropical, e sequer faz alunos fecharem de desejo pelo seu cheiro. O cheiro que a dama da noite exala no começo do dia, pouco importa o que é dia, o que é noite, para quem cresceu sem pétalas, Mara Mendes. Amém! 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 Obrigado. Obrigado.